A polícia procura por criminosos que colocaram fogo em dois carros em São Gotardo, no Alto Paranaíba. O primeiro carro incendiado, um Gol, estava estacionado na Avenida Brasil, no centro de São Gotardo. O veículo foi rapidamente consumido pelas chamas. O segundo carro, um Logos, foi incendiado na rua Caetés, cerca de 30 metros de distância do Gol. O fogo foi controlado por um caminhão-pipa da Prefeitura. Segundo a Polícia Militar, nenhum suspeito do crime foi identificado. Os dois veículos ficaram totalmente queimados.